Globo Esporte é cultura, perder. Vai no dicionário Tricolor porque é só assim pra tu saber o que é isso. Para o goleiro Luiz Fernando era uma noite importante. Primeiro jogo oficial com a camisa do Santa Cruz, assumindo o posto de titular. Michael Clayton testou positivo para a Covid-19. O reserva imediato de Michael Clayton também tinha contraído o coronavírus. Aí quando o Luiz Fernando tá recuperado, vira titular, acontece isso aí. Se machuca no fim da partida. Que azar hein Luiz? Mas antes disso, o cara fez defesas importantes. Eu te conto já já. O jogo começou com o Jaderson mandando uma bola venenosa na cobrança de falta. Aí o Kelinton vacilou legal e derrubou o Jaderson na área. Pênalti pro Santa Cruz, Didira cobrou e abriu placar 1x0 pro Tricolor. O Botafogo da Paraíba contra-atacou. Rodrigo Andrade passou pra Christian e Luiz Fernando fez uma boa defesa. No segundo tempo, Juninho mandou uma bomba e Luiz Fernando salvou mais uma pro Santa. O cruzamento de Rodrigo Andrade que deixou Ramon muito perto do gol. E lembra do Luiz Fernando? Vocês viram aí pelos lances que ele tava fazendo uma boa estreia, né? Mas a sorte não tava do lado dele. O goleiro se machucou e deixou o campo aos 40 minutos do segundo tempo. Jordan, terceiro goleiro, entrou pra substituí-lo. Acontece, né? Totti mandou pra Cleiton e Felipe defendeu. Terminou assim. 1x0 pro Santa Cruz que chegou ao sétimo jogo sem perder. Líder do grupo A, o Tricolor chegou aos 27 pontos com essa vitória em cima do Botafogo da Paraíba. Uma marca histórica para conquistar uma vaga na próxima fase da Série C. Não acredito que vai haver relaxamento, não vai haver nada da nossa parte nem dos jogadores no sentido de imaginar uma classificação e simplesmente abandonar os próximos jogos porque são jogos importantes e a gente vai buscar ainda, é claro, ser o primeiro colocado no grupo, levar alguma vantagem para a próxima fase, mesmo com a classificação praticamente...